Então hoje vamos para aquele quadro NemPlayResponde, hashtag 37, aquele quadro onde vocês mandam aí o conteúdo na aba comunidade que eu posto aqui pra vocês, pra vocês mandarem perguntas e eu responder em vídeo. Então é um vídeo de assuntos aleatórios, eu espero que vocês curtam né, os comentários que a galera fez aqui e as minhas respostas também. E fica aí mais um vídeo de bate-papo com vocês, vocês todos bem-vindos a mais um canal do Nem, de Sanks e Awakening, então bora aí para o primeiro comentário. E o Junior mandou, Nem, na sua opinião, se esse comentário for lido antes do próximo CR, como você acharia que fosse o CR do Looney? Eu já disse isso em algum vídeo anterior especulando sobre o futuro CR, sei lá, mais de um ano, mas eu colocaria aqui o CR no Necronomicon do nosso Looney. E o que ele faria? Ele teria mais ou menos a vibe do Camus de Aquário despertado ao inimigo jogar, ele vai ganhando queimaduras, se potencializando bastante. o dano que ele vai causar com a chicotada também, e ele também poderia ter um dano adicional por queimadura no inimigo. Então ao invés de causar somente o dano dele, teria aí algum level up para ele poder causar mais dano em inimigos que tenham queimadura também. No caso seria mais ou menos essa vibe dele, ele iria combater muito bem com o amigo Faraó, né? E eu acho que poderia, sei lá, ele, tipo, causar todo o dano na chicotada, somando todo o dano das queimaduras em campo em um único alvo. Então ele seria um DPS de alvo único, muito OP, e fora que ele daria dano contínuo, né? Toda vez que chegasse, na vez do inimigo, ele tomaria aquele dano de queimadura também. Mais ou menos como é a vibe de sangramento, mas não tão perigoso, né? Que sangramento, quando dá 5 sangramento, é foda. Mas seria uma coisa mais simples, assim, que eu imagino para o Looney. Talvez ele não poderia se tornar tão OP ou tão meta, né? Avaliando desta forma, mas seria legal porque pegaria aí a vibe da queimadura também. E, consequentemente, a gente fica hypando mais outros personagens que podem causar queimadura. Tipo o nosso cagarro, né? Fora que, ao contrário da build de sangramento, o Looney vai conseguir jogar sozinho. Ao contrário do Aquário, né? Do Camus, que tem que jogar com o Dual Camus. Aqui ele não vai precisar do faraó. Mas ficaria bem da hora aí o Looney, dando um dano altíssimo em um único alvo com chicotada. E o faraó já estourando aí as queimaduras em área. O Stifler mandou aqui, falando aí. Tô com livros pro Oneiros e gemas pra ele. Mesmo com esse Shura anunciado, vou no Oneiros. Vou ter gemas pro Shura, mas livros acho que não. Porque vou deixar o Oneiros tudo 1,555, né? O que tu acha, meu camarada? Quando chegar o Oneiros, é assim, você vai ter um tempo interessante ainda pra ter livros pro nosso amigo Shura, né? Talvez você não consiga fechar o treinamento total do Shura e tal. Mas como a gente consegue pegar mais de 20 livros por mês, então acho que vai dar pra você fechar pelo menos o treinamento do Shura ou deixar ele bem próximo de fechar o treinamento, né? Então dá pra você pegar a restituição do Shura tudo 3 e tal. Cara, não pode ficar despreocupado. O lance é, quando lançar o Oneiros aqui no Global, a gente já vai ter o anúncio do próximo personagem depois do Shura. Então a gente sempre fica com aquela ali em qual personagem. Será que a gente vai vestir no Shura Divino ou no outro personagem que vai chegar depois dele? E o Gui mandou. E aí, Ney? Algum hype na espera do Kamik Sapurus? Eu queria ter ele na minha conta. Assim, formação de gelo, eu curto demais formação de gelo, mas eu não hype o personagem. Eu só quero que eles lancem e que eles sejam criativos na construção do personagem. Mas hype sim, eu tenho mais no Degel, tá? Do que o, como fala, o Kamos de Sapurus. O Alan mandou aqui. Eu acho que é Alan, né? Ney, eu estou com poucos livros e não vou conseguir upar o Oneiros, mas eu estou perto de terminar o reparo do meu canal. E mais, eu tenho livro suficiente para upar ele, mas achei o Shura Divino interessante. Mas eu estou indeciso. Qual deles eu devo investir sem medo? É no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só vi ainda as gameplays do Shura. Eu não acho que o Shura vai ficar tão quebrado assim. Eu comparo o Shura mais ou menos como é um Death Terus, né? Como é um Offerwood no meta. Personagem que vai depender demais de proteção. Então, assim, eu sou mais Oneiros do que o Shura, para falar a verdade. Agora, quando a gente fala de Kano, a gente está falando Despertado, obviamente um dos melhores DPS do jogo. Na minha tier list, para quem viu no canal, ele ficou como o segundo melhor atacante, inclusive na frente do Oneiros, que eu coloquei em terceiro. E se vocês não viram aí essa tier list de atacantes do servidor global e especulando como ficaria aí o Oneiros também nessa tier list, eu vou deixar nos cards para vocês darem uma conferida. O Mestre que mandou aqui, com a crescente onda de personagens novos, CR atrás de CR, não fica a GT, não deveria ajudar dando mais métodos para adquirir recursos? No geral, ela dá, mas ela dá bem pouco comparado à quantidade de lançamento, né? Já que a gente recebe aí um personagem novo por mês e um CR novo por mês, a quantidade de coisas novas que nós recebemos no game não condiz com esses lançamentos. Então, nós tivemos aí a, como fala, a loja lá do Lune, né? Que agora virou mensal, porém, né? Faltou aí as pedras também serem mensais, ou pelo menos, né? A cada dois meses, como era anteriormente, vamos ver se vai voltar dessa forma. Tivemos também o acréscimo da inspecção do santuário, né? Que virou mensal, Mas a gente não tem a quantidade de recursos suficiente ainda para acompanhar todos os CRs e todos os livros. Mas, assim, é todo mundo. Então, é todo mundo mesmo barco. Se ganhar um livro por mês, todo mundo vai ter um livro por mês. Então, a gente não vai ficar com tanto personagem, mas o nosso inimigo também não vai ficar com tanto personagem, tá? Ah, mas o Paytwin tem infinitos livros, não sei o quê. Cara, é muito pouco o Paytwin, e é nível lendário também, né? Que vai ter mais Paytwin top. Porque a galera que fica comprando medalha do lutador e tal, né? Gastando aí 100 conto por mês, será que custa isso? Não, cara, um livro, dois livros a mais, que um Paytwin tem a mais que você por mês, não faz ele ficar tão mais forte que você assim. Porque tudo vai no gerenciamento de recursos que você vai dopar no game. Então, é saber quem vai investir e tal. Eu, por exemplo, tenho um... Eu não upo todos os personagens, não deveria free-to-play e upar todos os personagens. Você tem que esquipar um e upar outro, esquipar um e upar outro. Essa é a lógica do free-to-play, né? Pra você ter personagens tudo 5. E seria isso. Mas como eu gosto de criar conteúdo e tal, eu uso o modo... É, quero curtir, não tô pensando no competitivo, não quero subir de rank, deixo todo mundo mais ou menos. Mas dá pra ter personagens tudo 5 de boa. É a galera que quer upar todos os personagens. Então, vai ficar flopado mesmo. Todos os personagens é Paytwin. Personagens pontuais é free-to-play. O Aiora mandou. Minha pergunta é... Será que Ikki de Leão, Yogi de Aquário e Shun de Virgem serão os últimos a sair mesmo? Acredito que não. Acredito. Só que eles estão hypando mesmo. Next Dimension, Lost Canvas, né? Porque... É... Next Dimension só tem aqui, se não me engano, no Sanctuary Awakening, Lost Canvas. Nem sei se existe jogo que tem personagem de Lost Canvas. Então, fica como exclusividade o personagem de Lost Canvas aqui. E a gente não pode do que reclamar da saga clássica, né? Tipo, 90% dos personagens que nós temos no game é saga clássica. Ah, Yogi de Aquário. Mas nós temos Aquário aqui, o Camus. Nós temos também o Camus Divino de Aquário. Saga. A gente vai ter o De Geo também, de Aquário. Mas... Ah, galera. Agora, o De Geo. Ó, o Camus Divino. Agora, o De Geo. Que jogo de Sanctuary tem o De Geo, por exemplo? Eu não lembro quem que é o do Next Dimension. Então, acredito que eles estão hypando. mais essas outras sagas. Por terem, tipo assim... Yoga que já tem. É o Yoga Divino. É o Yoga Classe A. Né? Então, seria só mais um Yoga. A galera vive reclamando aí de 500 gêmeos, né? Mas a galera quer 500 chum. Quer chum de virgem. Igual você citou. Vai ser o milionésimo chum aqui no game. Então, sei lá. Essa aí é a forma de pensar deles, tá, galera? Então, seria isso. Não sei se vocês conseguiram compreender. Mas essa é a forma de pensar deles, acredito eu. Da Tencent. O Highlander mandou. Pelo jeito, o Shura vai ficar caro. Será que vai valer a pena esquipar o Neiros? Tá foda conseguir recursos para o par todo mundo. Eu acabei de dizer pra vocês, né? Que é fácil deixar um personagem tudo sim. Que é só você esquipar um. No caso do Neiros, ele esquipar dois ou três, né? Mas o Shura não vai ficar caro, pelo menos, na versão do servidor de teste dele, não, né? 25 livrinhos. Se pegar ali um treinamento, você vai descer aí para 22 livros. Dá pra conseguir 22 livros de boas, assim, né? É a média que nós conseguimos mensalmente aqui em Sanky's Awakening. Então, sim. Lançou o Neiros. Se você juntar. Se você não juntar 20 livros, você vai ficar bem próximo de pegar 20 livros aí para o Shura Divino, tá? E caro, eu não sei. Só se ele receber alguns buffs aí, obviamente, eu vou trazer para vocês todas as alterações que ele tiver quando for lançado no Duero Sagrado e quando ele for lançado na sua versão final, né? Que é o Burner, se vai ter alguma alteração ou não. Mas eu acho que o Shura está até redondinho, né? Vamos ver só o multiplicador de dano dele, que está um pouquinho duvidoso. E o Emerson mandou aqui para a gente. Salve, Ney. Quando sair no chinês, vamos fazer aquele guia bonitão. O que eu acho do guia que te mandei, Duoneiros? Abraço, acompanho você desde que você fazia. Vídeo pelo celular. Para quem não sabe, o Emerson também, ele é criador de conteúdo. Então, galera, dá uma moral lá para quem não conhece ele. Link na descrição do canal dele e outros canais também. Eu sempre deixo aí o link na descrição de criador de conteúdo de Saint Seiyawake. Ele também está fazendo guia visuais aqui, ó. Para a gente, né, avaliar aí quando estamos com dúvidas sobre personagens e tal. Então, fica aqui a apresentação do trabalho dele também. E aí, o que vocês acharam do guia visual dele? Dê um feedback lá no canal dele. Comenta em algum vídeo dele. Você tem dúvidas sobre o nosso Oneiros? Até aqui, ó. Sugestões de Cosmos também. Sugestões de Upskill também. Formas de upar errado. Formas de upar corretamente. Tipos de build, né? Que, inclusive, eu trouxe aí no canal essa semana. O Oneiros lá no Jamial. Três vídeos do Oneiros. Se vocês quiserem mais conteúdo, vou deixar aí os três vídeos do Oneiros nos cargos também. Que tem lá o Ogseus, que também temos Oneiros. Temos do Gestalt, que também tem Oneiros, que brilhou lá o Gestalt no Jamial. E o outro, focando só em apresentar as builds que estavam sendo utilizadas lá no chinês no Jamial. Beleza? Então, se vocês quiserem mais conteúdo de gameplay do Oneiros, vou deixar esses três nos cargos também. E não esqueçam de seguir lá o Emerson. Se você curtiu o visual dele, gostaria de dar o feedback ou conhecer o trabalho dele, link na descrição. Mas achei da hora, achei da hora. Gostei dessa upar errada aqui. Gostei dos parceiros, dos counters. Tá bacana. Gostei da temática aqui do guia visual. O Carlos mandou. Você acha que Free to Play tem que gastar de modo grátis? É claro. Com skin ou CRSS, que demora seis meses para ficar pronto? Ó, pra Free to Play, a prioridade é você investir em fortalecer. E sim, skins está aqui e CRS está aqui. Mas também temos aí coisas mais fáceis de fazer, igual as missões aqui do pavilhão de tesouras e demais missões, né? Temos as flores, o caso de cavaleiros, pontaques, sei lá, também é muito importante. Então, Free to Play. Quer subir de rank e não quer reclamar? Nossa, o cano do cara me dá dois ricos e faleci. É pra parar de acontecer isso, você levar três ricos pra falecer? É só o pano aqui. Então não adianta você gastar milhões de livros em algum personagem e tal. Quer meta se o seu personagem, se o seu pavilhão ainda está muito fraco. Tem que focar aqui em pavilhão. Então pegar aí, às vezes, recursos para você otimizar aqui. E tô viajando, tô na minha cota secundária. Falei, como assim? Isso aqui eu já tenho, né? Pra você otimizar aqui, porque senão no PVP você vai ficar muito, muito fraco. Mas não adianta ter comps meta se seus personagens não causam dano e falecem muito rápido, beleza? Então foca em pegar flores, foca em pegar aí, sempre otimizar a restituição, né? De armadura, quanto bem, eventos. O evento do gato melhora muito aí as flores da sua conta, né? Restituição de vontade estelar. Sempre pegue na medida do possível esses tipos de recursos, tá? Não deixe esquipar eles. Pavilhão de visual, por exemplo. Pegar os recursos aqui, os cupons. Eu, por exemplo, naquele missão do Kiki, né? Que ainda, a pesquisa ia acabar. Aquela missão do Kiki e do caça ao tesouro. Eu mesmo, quando tem aqui o lance de fazer manual, que a gente consegue muito mais diamante, eu esquipo. Eu vou sempre nesse daqui pra eu ganhar 4 cupons. Porque esses 4 cupons, com certeza, é mais do que 50, 60 diamantes. E o Itachi chegou aqui. Com a chegada do Shura Divino pra outubro, será que ele vai se tornar meta? Será que vale mais a pena ir no Oneros ou Shura Divino? A vantagem que nós temos de ter esses personagens com acesso antecipado, né? Quer dizer, a gente consegue ver eles, o desempenho deles, antes de eles serem lançados no global. Dá pra gente avaliar aí o desempenho deles. A minha expectativa é que o Shura não deva ficar tão OP assim. Eu acho que ele vai ficar mais ou menos no nível que é hoje o Dev Terus. Vamos ver. Ele pode ficar talvez um pouquinho melhor, obviamente, né? Que a meta aqui ele fica um pouquinho melhor. Mas vamos ver como que vai ser o desempenho dele. Eu já fiz um vídeo falando algumas coisas que eu acho bacana dele. Outras coisas que eu acho paia do Shura. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cards também, né? 5 mecânicas legais. 5 mecânicas não tão legais assim, né? Quer dizer, em gameplay que pode prejudicar o Shura. Fechou? Ali vai abrir um pouquinho mais a sua mente. Mas também vai sair aí a review do canal em breve sobre o Shura. O Heitor mandou. Por que a Pandora Lost Campus fracassou tanto? A desculpa de templo novo não cola muito bem porque o Abafka, desde quando lançou, nunca saiu do meta. A Pandora simplesmente não aparece nos DG e quando aparece faz uma participação muito discreta e às vezes até relevante dentro da partida. Existem alguns fatores da Pandora, a Marechal, né? Ela ter assim dado uma flopadinha. Primeiro que a maioria dos jogadores são free to play, né? E quando ela chegou no global, já tínhamos visto aí o desempenho do Oneiros. Então muitos jogadores esquiparam a Marechal pra investir no Oneiros. Tanto na questão de livros, quanto na questão também de recursos de gemas e tal. Isso possivelmente fez um fracasso dela, obviamente. E outra coisa também, que a Marechal, eu vejo muitos jogadores usando times errado com ela. Ela é legal pra quando você tem um time de proteção. Então eu vejo muito Marechal com o Shiryu e incomoda demais. Mas aí você tem que fazer o quê? Usar o Shiryu. Então já fica um limitante, né? Então não é sempre que eu vou usar o Shiryu e piorou ainda, né? Ainda ter o time que usa a Marechal, saca? Então teria isso. Poucos jogadores, quer dizer, não são poucos, mas alguns jogadores esquiparam ela por causa de Oneiros, ou por causa de falta de recurso mesmo. Outro é porque ela ainda tá precisando de uma proteçãozinha aí no time. E seria, eu acho que isso que limita ela à criação de compras. No caso, eu acho ela ainda uma personagem muito AP, mas ela vai ficar mais ou menos ali, mais ou menos a vibe do Kayn e tal, né? Não é ruim, mas dá pra usar estrategicamente. Então seria isso. Eu acho que ela flopou pelas limitações que a gameplay dela mesmo oferece. E não dá pra usar hoje a Marechal sem proteção, por causa que ela tá muito papel. Realmente ela tá muito papel. Nos times de tapinha, a galera tá causando muito dano nela, até mesmo de fúxia. Então até ela ter uma casa decente pra ela conseguir tancar dano sozinha, ela vai precisar de proteção. E é por isso que hoje os jogadores estão utilizando ela. Então tá muito fácil eliminar a Marechal. O Gabriel mandou. Com a exclamação, é o Shura Sapuris entrando na vontade de tirar. Você acha que eles vão entrar no... Provavelmente não. Porque não são alguns status extras que vai fazer eles entregarem no meta. Eles só vão ficar mais fortes. Então pra quem já usa eles, eles vão ficar com os status melhores. Mas eles continuarão do mesmo jeito que estão. O Adailson mandou. Fala Nenho, o que você espera do DG de Aquário? Ele é do meu signo. Gostaria de ver um personagem bem bufado. Tô cansado de ver Aquário apenas como controle no campo. No caso, eu acho que um controle de dano poderia ser o Camus Sapuri, tá? Poderia ser aí talvez um gelo novo, né? Um gelo bem diferente. Pra não combar aí com o Camus. Sei lá, porque quanto mais o personagem com aplicação de gelo, né? De selo de gelo, vai deixar muito mais tóxico ainda o Camus, né? Que o Camus é um personagem muito quebradinho aí. Eu acho que tanto o Camus Sapuri como o DG ou o outro do Nightmare, que eu já esqueci o nome, né? Que eu falei aí pra vocês. Acredito que eles talvez tenham chance de aplicar um congelamento especial. Igual é o nosso Yoga Divino, né? Então o Yoga Divino é uma boa referência. Ele tem aqui o seu Skip, que não é considerado congelamento. É considerado prisão de gelo o nome do debuff. Eu acredito que os demais personagens de Aquário podem sim aplicar um congelamento especial igual é o do Yoga, com outras regrinhas e tal, tá certo? Porém, eu acredito que eles também possam ter uma mecânica ou outra de colocar stack. Ah, tentei congelar, não congelou, virou stack de gelo. E eles também terão sempre o padrão, né? De atacar alvos com o selo de gelo, poderão congelar. Mas assim, sempre dependendo do Camus de Aquário Despertado, né? Esse aí é o boss da formação de gelo. O Camus Divino não aplica o selo de gelo, mas é muito flop ele aplicar o selo de gelo, que é só no ataque básico. Os demais vão aplicar o selo de gelo, mas vai ser flopadíssimo igual o Camus Divino. Congelamento especial igual é o Yoga Divino, beleza? E essa é as minhas expectativas. Um controle defensivo. Já pensou em alguns controles defensivos, tipo o Yoga Divino protegendo o aliado? Gostaria de ver mais uma mecânica dessa vibe pra ver a criatividade dele. Mas eu não conheço a história do Degel, né? Eu ainda não pesquisei. Então, por isso que eu ainda não tenho muitas inspirações para o Degel pra falar no momento. Estamos chegando nos últimos comentários. Aproveita os momentos. Se você ainda não deixou aquele like, tá curtindo a vibe do vídeo, pô, deixa aí o seu comentário. Qualquer comentário aleatório pra dar aquele XP pro vídeo. E também, deixa aí aquela moral se você ainda não é inscrito. Pô, dá aquela moralzinha aí pro Nen, né? Pra quando aí o vídeo, sempre sai um vídeo novo, você ser notificado. São dois vídeos diários. Então, né? Talvez você já deve ter perdido alguns aí. E alguns você poderia conhecer. Inclusive, playlist na descrição de todos os vídeos, que aí você já vai ver a lista lá dos vídeos mais recentes, beleza? Continuando aqui, o Cabral mandou, Salve, Nen. Agora a pergunta que não quer calar. O Neiros ou o Shura Divino? Eles estão trazendo muitos personagens com mecânicas boas. E se tu esquipar, pode fazer falta. O Shura Divino, eu não achei ele tão original, né? Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda só tem a versão de teste, mas normalmente não muda tanto. Então, eu não achei ele tão original. Eu achei ele até bem genérico, estilo Arayashic, estilo o Death Terus. É um atacante em área, né? Que impede que revive. Só que agora ele vai ter um dano extra em alvos selecionados que os outros não têm, né? dano igual em todo mundo. Mas achei ele bem genérico. Agora o Neiros não. O Neiros é singular. Aquele anula dano dele e depois ele se transforma em um DPS em área. Deixa ele bem singular. Então, só mais o Neiros. E o Victor mandou aqui. Uma pergunta bem simples, né? Como você acha que pode vir o Saga Divino? Não temos aqui tanto é atacante em área com controle. Talvez ele poderia ser um atacante em área com controle. Temos o Death Terus, mas temos somente a troca de speed também. Agora, controle, que tem um dano poderoso e ainda tem ainda um controle, né? Que normalmente é assim. Quando é personagem descontrole, ele diminui demais o DPS. Eu gostaria que o Saga Divino fosse um controle, né? Um controle, sei lá, mais inusitado como seria essa outra dimensão. Temos o do Cain, temos o do Grand Master. São coisas bem exóticas, né? Mas eu gostaria que ele tivesse essa mecânica da outra dimensão também, de pular a vez do inimigo e ele fosse aí um DPS. Talvez ele focasse mais em DPS do que em controle. Já pensou? Ah, tipo, o inimigo sobreviveu, ele tem a chance ainda de perder sua próxima ação na outra dimensão. Então ele vai dar um ataque em área tipo Saga de Gêmeos Despertado, tem um ataque muito forte no alvo principal. Se ele sobreviver, ele tem a chance de ser sugado também. Eu pensei alguma coisa nessa mecânica, né? Mais focado em DPS do que múltiplos controle, igual é o GM e o Cain atualmente. Então é isso, vamos encerrando mais um Nemplay Responde. Eu espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje, tá? Se vocês curtem essa vibe de Nemplay Responde, pô, já é o 27º se eu não tiver errado aqui a conta, né? Tem vários outros aí, só para pesquisar Nemplay Responde ou NPR aí no YouTube que você vai achar outros vídeos aqui dessa série. Vamos ficando por aqui e claro, para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter os que eu disse aí nos cards, como Doneros, o outro que eu nem me lembro, o Tier List, né? De atacantes aí nos cards. Também tem a playlist aí no canal na descrição e até o próximo vídeo. Fui!